E após um belo trabalho da equipe da Rotam, do 8º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Paranavaí, a polícia conseguiu recuperar objetos, joias, que haviam sido furtados de uma residência aqui no Jardim São Jorge, na cidade. A polícia abordou o suspeito e, de posse das informações do boletim de ocorrência desse furto, conseguiu então recuperar esses objetos. Nós conversamos com a Tenente Railani, responsável pela comunicação do batalhão, que tem mais detalhes sobre essa ação da polícia. Foi isso mesmo, só que a vítima ainda nem tinha tido a oportunidade de registrar isso com a gente. Foi durante uma abordagem de rotina mesmo da Rotam, que eles sempre fazem na área do nosso batalhão, fazem um excelente trabalho. Eles abordaram a cidadão de 31 anos, um homem, e foi verificado que com ele tinha alguns objetos que ele não sabia dizer origem. Então isso daí já acendeu o alerta da equipe. E durante essa abordagem, antes mesmo de qualquer encaminhamento, a vítima se identificou. E daí foi constatado que havia tido esse furto de objetos dentro de uma residência. E ao fazer esse encaminhamento desse cidadão, a vítima na delegacia já reconheceu esses objetos como sendo dela. E esse homem então ficou preso por furto. Por isso que é importante também a população registrar o boletim de ocorrência, acionar a polícia na hora. Porque através desse boletim de ocorrência, a polícia conseguiu então recuperar esses objetos que haviam sido furtados, né? Isso mesmo, porque se no caso essa vítima não tivesse se identificado como vítima, esses objetos poderiam ter permanecido na delegacia ali recolhidos e nunca mais ser devolvidos para ela. Então aí é muito importante o registro, mesmo que sejam poucas coisas, que a pessoa entre em contato com a polícia militar ou diretamente com a polícia civil e faça o registro da ocorrência. Essas são as palavras então da tenente Railane, aqui do 8º Batalhão. E é isso, né? A polícia militar trazendo em uma ação rápida o resultado e com certeza dando mais segurança à população aqui da cidade de Paranavaí. Os objetos foram encaminhados então até a sede da 8ª Subdivisão Policial e posteriormente foram entregues ao proprietário.